O primeiro simulado online do Exame Nacional do Ensino Médio será nesse sábado aos mais de 2 milhões de estudantes do último ano do Ensino Médio. A prova deve ser feita na plataforma de estudos Hora do Enem do Ministério da Educação. Mesmo com dúvidas sobre qual carreira seguir, Ana Beatriz, de 17 anos, mantém uma rotina de estudos intensa. Ao se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2016, a estudante usa a plataforma Hora do Enem, um programa de estudos com diversos recursos interativos para melhorar o aprendizado. Eu consigo estudar na hora que eu estou vindo da rodoviária para cá, dentro do ônibus, pelo aplicativo, e na hora do almoço tem como estudar. Na hora de pegar um ônibus para voltar para casa também tem como. Assim como a Ana Beatriz, neste sábado estudantes de todo o Brasil vão testar seus conhecimentos no primeiro simulado do Enem 2016. São 80 questões elaboradas com a mesma metodologia do Exame Nacional. Quem tem acesso à internet pode fazer o simulado no computador, tablet ou celular próprio. Serão oferecidos 120 mil pontos de internet em todo o país. O teste pode ser feito também em instituições particulares e escolas estaduais de ensino médio. Acesso muito a esse portal, está me ajudando demais, porque é muito fácil de você pegar ali e estudar, tem tudo muito organizado. Eu estudo pelo portal também, mas eu separei um top 10 das matérias que mais caem no Enem. Tem um diagnóstico e aí a partir disso eles vão fazer um planejamento de estudo para você, no que você precisa melhorar. Então, de certa forma, está indo no meu ponto mais fraco, então isso vai me ajudar a fortalecer. Então, de certa forma, está indo no meu ponto mais fraco, então isso vai me ajudar.